Olá, sou eu de novo, aqui é o começo do vídeo. E aí, João? Bora? Fala alguma coisa, João. Pro público. Hã? Bora. O que que eu tô fazendo? Que que é? Fala alguma coisa pro pessoal. Três pessoas... Você tá gravando, é? Sim. Três pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Vale. E aí, João do futuro, que provavelmente eu vou assistir esse vídeo. E aí, Ana? E aí, Jorge? E aí, Jorge? Pronto, só esses três mesmo. Pois é. Felipe também. Ah, eu vou gostar dessa parte. Ai! Ai, meu pijanete! Meu Deus, véi, quase ele caiu, véi. Você me chocou demais. Sai na parte da ma... Sai na parte da ma... Coloca um biiiip. Só pra te dar mais trabalho. Ah, não. Eu vou só gravar um áudio de eu falando piiiiip. Eu tenho que falar baixo, Pedro. O Pedro tá dormindo aqui do meu lado. E... Durante... Durante o período sem tempo... Eu não estava cumprindo esse jeito de treinar. Eu estava treinando o João para fazer rap. Faço rap, João. Tem que seguir mil員, delineando aencas. Melhor o vídeo, meu Deus. Melhor o vídeo do Joe, meu Deus. Primeiro aenca e o faction. etinaiuti, seu companheiro Pl Ncile! Nossa, vai bugar muito, meu... Ah, não, não bugou lá. Não tem um modelo de ''modo'' Não tinha travado... Tinham travado tudinho pra mim. Não disse, não p�... Meu filho, meu filho, meu filho. Minha voz tinha travado pra ti aí. Não. Agora... Não. Tu tava rindo. Porque você tava rindo. Meu rap foi mó... verdade. É meu filho. Eu só vi... Eu desliguei a cal. Meu medo. Ah não, eu tava brincando com cola aqui. Tudo a cal que a gente joga, o João tá com cola no chão, ele se pega com cola e etc. É legal brincar com cola. Melhor brincar com a moeda. Quero virar urso pular. Onde a gente vai pular, véi? Ai meu Deus, já pulamos. Agora pular no aeroporto da savana africana. Eu tô tentando subir a escada, eu não consigo, eu sou deficiente mental. Tem colete? Não, não tenho nada. Foi o sniper. Foi o atisado. Sniper. Vocês estão preparados para ver uma incrível... Uma incrível... Uma incrível... Tu vai ver depois do vídeo. Ah, eu sei onde tu tá. Eu já fiquei preso aí também. Vocês estão prestes a ver a melhor demonstração de parkour da história? Ai, que que aconteceu? Ai meu Deus. Quase eu caí. Melhor demonstração de parkour da história. Ai, ai meu Deus. Tu caiu do meu lar. Provavelmente eu percebi isso. Vem pra cá, vem pra cá, bora fugir daí. Pessoal, eu preciso de um carro. Ah, o predici... Ah, segredo do sucesso aqui ó. Panela, AK-47. WTF, tem um negócio saindo, não vai esco ali hoje. Tem um negócio saindo, não vai esco daqui. Tão saindo droga, menino. Quem mandou tomar... quem mandou comer esses cogumelos aí no chão? Pois é, né? Não come esses cogumelos aí no chão. Não tenho bem, Jorge. Tem um capacete aqui, Jorge. Não, minha cabeça já é muito protetora. Referência. Referência é o meu bullying que eu sou pro lugar da minha cabeça. Atua o Icaro, eu sou o Psycho, tu sabe? Não, a cabeça é gigante mesmo e ele é um ETzinho. Ele parece um ET mesmo. Meu Deus. Corta essa parte. Compre cogumelos aí. Não, eu já tô muito drogado. WTF, não deu. Não, véi! Quero fazer o retorno. Bom, gente, você vai ter de... Rapaz? Tu tá indo pra uma fumaça, tu sabe, né? Não sei. Bora desafiar a fumaça. Pega um ventilador aí. Ai, esse ventilador. Que susto. Seis ventilador. Seis ventilador. Seis ventilador. Tu vai acordar o Pedro. Olha o ganho. Não, rapaz. Como estamos aqui, estamos jogando sete horas da manhã. Nem é sete. Sete horas da manhã. É verdade. Porque acordamos muito cedo pra jogar. Porque nós dormimos cedo. Isso que eu me lembro. Eu dormi oito horas da noite. Ontem. Isso nem é cedo pra gente que dorme cedo. Cedo pra... Cedo pra gente normal é sete horas. Então dormimos tarde ontem. Eu dormi oito horas da noite. Oito horas da noite. Satisfeito? Satisfeito. Toda vez que aparecer uma kill. É... Trava o meu... Pc. Pc Gamer. Pc Gamer. Pc Gamer. Rockets paga nóis. Nóis de... Três inscritos. Esse... Esse... Esse vídeo foi patrocinado pela Rockets. Se você quer computador bom, então... Compre lá. Por favor. Rockets da Xuxa. A Xuxa me patrocina nos vídeos. Ela me deu PC dela. Por que tu tá indo devagarinho, Jorge? É por que eu tô tomando fiante. Vamos embora. Olha... Olha eu andando de braços cruzados. Acampamento. 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 Pega lá. Vamo mascar. Mascar? Vamo... Acampamento. É? Bonito! Ai quebrei o carro. Não sei o palavrão vídeo é pra criança. Ah é... Family Friendly. Depois eu vou colocar um B. Nessa palavra que você acabou de falar que não é palavrão. Foi apenas uma palavra ofensiva. B. 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 Ag? B. 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 C. tem um monte de caroço que impedem o nosso funcionamento, o facilitamento da limitação da pipoca. Eu olhei retardado aí. É, pera, ai não, eu vesti o Nox, que que eu fiz? Pera. Tava tentando me matar. Não, jamais farei isso. Aqui é bom tu andar de shot, Jorge, entre as cidades. Falou o jogador profissional. Eu só faço o que tu fala, porque tu joga mais tempo que eu, sem realidade. Ah, pois é. Não é que eu assisti mais vídeos disso. Pessoal, hoje vamo ensinar pra você como ganhar no Free Fire, garantido. 100% real. 100% real. Todo tutorial que eu vejo é assim, velho. É, tutorial. Como ganhar Robux, 100% real, ai eu vou lá e mentira. Oh, temos mini, temos mini, temos mini. Agora ignora, ignora. Ignora, ignora. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Rapaz, eu vi mesmo. Se abaixa, menino. Tá na casinha, tá na casinha, tá na casinha. Tu não tá de naipa? Não, eu loguei me naipa. Tem gente aqui do lado, tem gente aqui do lado, subindo. O João... Tamo ferrado, velho. Tamo cercado. Ai, desculpa. Devite de dano. Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um. Tô chegando. Chego, chegando. Tu caiu? Não, eu tô... Descendo. Tem gente aí do lado. Tem gente aí na tua frente, velho. Eu sei. É melhor tu sair daí. É bom tudo pra mim. Tava tudo, travou tudo pra mim. Tem gente aqui embaixo. Tem gente, tem gente entrando nessa casa, Jorge. Ai em cima, Jorge. Cuidado. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Mano, eu levei muito tiro, velho. Foi... Me ferrei também. Para ele... Me ferrou bonito, cara. Eu tenho certeza que vamos perder, mas eu posso fazer um corte e fazer que... Ai tipo, eu faço corte. A gente tá andando. A gente tá andando. Ai matamos todos eles. A gente ganha o jogo. Tchau. 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 Tchau.